E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG e felizmente eu estou aqui com a parte 28 de Bridge of Fire 4. Graças a Deus uma alma iluminou minha vida e fez o Games Menezes que me acompanha me dar uma dica de como eu poderia recuperar o save que eu tinha perdido. E eu recuperei. Nossa, agradeço de coração, cara. Sério mesmo, valeu mesmo por ter me ajudado a recuperar o save que senão essa série iria ter que parar. Então agora que está tudo certo, vamos continuar. Aqui é para você trocar peixes se você pesca por itens. Como eu não faço, não tem nem porquê. Pegar aquele baú ali, ó. Dar uma arrastada aqui. Vamos alinhar. Por quê? Tem que ser com o Cray. Hã? É, queremos ir para a Chique. Por quê? Ah, então os caboclo da aliança estão brigando e a rota foi fechada. Hã? Esperar até anoitecer e atacar. Você é louca, mulher? Úrsula, eu acho que isso não é uma boa ideia. Por que não? Se os pegarmos de madrugada, a vantagem é nossa. Vamos tentar manter as coisas um pouquinho mais quietas, ok? Rio, fique de olho nela e tenha certeza de que ela não vai fazer nada estúpido, ok? Quer dizer, deve ser um mal entendido. Mas estamos do mesmo lado, não é? Bom, eu acho que eles vão deixar passar se só falarmos com eles. Bom, tomara, né? Espere um minuto. Você é Cray, não é? Chefe dos Warrens? É ele, sim. Ele está sendo procurado pelo reino de Lúdia. Se deixarmos ele passar, vamos ter um monte de problema. Treta. Pelo visto, não vai dar para só conversar. Vamos ter que lutar. Então, só porrada e boa. Você deita na próxima, colega. Toma ele. Protect. Olha, eu acho só que não vai adiantar muito, porque... Olha aí o que vem. Já era. Level 20. O Paul sozinho. Eita porra! Tanto de guarda que tinha ali. Me desculpe. Está tudo bem. Bom, eu estava pensando. Não poderíamos usar esses vagões para pular por cima, né? Do portão. Talvez. Vamos tentar. Antes de tentar fazer aquele negocinho para pegar o baú. Dá uma raiva de ser analógico. Porque, de tanto jogar jogo de luta, peguei três Jinzang. A borrachinha se desfez praticamente. Então, não tem nem como usar mais. Mais raiva ainda é que ele faz muito barulho. Eu tenho ódio mortal de controle barulhento. Então, acho que eu já vou ter que pegar um novo. Vamos alinhar os vagões. Assim. Agora é só subir na casa novamente. Viado. Aê. Vamos pular. Só no jump. Como que se os caras fossem realmente tão idiota e inocente assim. E não visse eu pulando por cima, né? Mas vamos fingir que eles não viram. Abre o caminho. Aí a gente vai. Olha lá. Tá vendo? Ponto de interrogação a gente entra. Porque será de importância. E treta vem. Nossa. Eu preciso recuperar o status dessa galera aqui. Porque estão tudo destruídos praticamente. Cyclone. Vou começar a usar a direcional. Porque... Apesar que o direcional deve fazer praticamente o mesmo barulho. Vai lá. A minha paranoia por barulho é sem fim. Al viadinho. Al viadinho. Al'impeita. Painé. Dá até lag nessa skill de fogo. Dá um pouquinho. Muffle. Ele... Vamos lá, ataque. Vamos lá. Vai lá. Saruga está furioso Bom, não durou muito tempo Só a fúria não, mas Beleza Continuando A gente vai fazer o caminho aqui Porque é algo importante Aqui vai ter uma divisória Peguemos esse caminho então Mais uma treta Ah Isso aqui que a gente não pode Bater de porrada Tem que ser só magia Eu vou fazer o inverso Eu vou mandar a Ursula dar de fogo primeiro E a Nina dar o ciclone Que nessa ordem Dá mais skill Hanama Ah, o combo acabou antes Aí Para Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Mas você sabe como é Ignorem Vamos lá É Aí Aqui é o dragão Apesar que isso nem parece um dragão É o Suhiong É o do mato É o dragão das árvores E as aves são monoses Então vamos pedir a proteção dele Pariu Fala mais alto Então vamos lá Aprendemos Holly Circle E ganhamos a proteção dele Creio que a gente tem a proteção De quase todos os dragões Já até Determinado momento do jogo Então agora Finalmente a gente vem aqui Para Chique Que se você tiver grana É uma boa Porque Aqui vai ter item Para dedéu Para você Comprar Para você melhorar Os seus personagens Ai ai Eu estou com Uma breve nota Que o volume deve estar alto Só vou conferir gente Na verdade ele está mais baixo Deixa eu aumentar Eu estranhei Bom Agora beleza É Comprar aqui Vou comprar Claymore Só Olha lá Weatherwand A Nina já tem um E eu nem sabia Então eu vou equipar Nela aqui Bem melhor Agora a gente desce aqui Na pub Que seria uma pub Aqui Vamos conversar Com esses Marinheiros É eu quero Viajar no seu barco Não Mas por que não deixa Qualquer um viajar Ah Você não deixa Viajar a gente Sem ter a benção Do deus do mar Senão é má sorte Certo Agora a gente vai ter que arranjar Essa maldita benção Então Senão Eles não vão deixar A gente viajar Com eles Aí tem esse Lobinho aqui Olha lá Aí ele fala Para onde a gente tem que ir Que é na rota ali Mas antes da gente ir Pegar algumas coisinhas Que tem aqui na city Dentro dessa casa Aqui Aqui se você xeretar Tem Uma Water Bomb Sai da frente Aí E aqui A carinha ali Troca A nossa Cooper Ball Para uma Silver Ball Agora a gente Pega a rota Que o cara Falou lá Simbora então Fane Câmera maldita Ao contrário Que eu deixei E eu esqueci Aí Tem um tesourinho Ali Ah sapinhos Pior que eu não recuperei nada Entrei rasgado De novo Aqui né Eu sou muito burro E apressado Também E eu não vou Que o cara É É Que ele O cara É É É É É É É É É Pronto Eu vou voltar e recuperar Porque vai que né Não é que é tão necessário Mas tipo Ficar andando sem AP ali é uma merda Então Vamos armar um camp aqui E vou recuperar minha vida Barulhos, barulhos, barulhos Desgraçados que só se fozem Quando eu gravo Obrigado viu gente Eu amo vocês Falo, falo Manda um abraço também Sério velho É irritante Então Caralho Já assim Que merda é essa Vamos lá Eu esqueci o nome desse monstro Mas ele tem em vários jogos Não só no Bridge of Fire Nossa Rai não faz nada Errou Vamos bater agora Ah, tem pouquinha vida Se eu nem falo nada mais Que eu já sei como é que funciona Pode dormir à vontade Fala aí É, eu quero Aí ele permitiu Que a gente passe Aí você pode pegar Esse caminho aqui Pega duas amônia Mais treta Agora três Agora três Leão Vamos lá então Vou pôr o Fire Blast O que é 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 Bora lá Ah, o urso é fortinho até É por aqui mesmo Ah lá, aí vai ter a pontinha pra ir pra lá ou pra descer Aí desce E faz o caminho daqui, ó Agora vai ser um pouco chatinho É linear, mas é um caminho grande E cheio de bicho, então Vai ser uma longuinha jornada Até o fim desta caverna Meme esquema 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 Você é embora! Ataca! Bate! Bate! Ai! Boa! 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 É isso... Isso! O que? Apenas! 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 Que ali vocês não viram! Eu vou até voltar rapidinho! Tem dois caminhos! Pega esse aqui! Porque esse aqui vai levar até uma pedrinha! Pegamos a Wavestone! Ah! Um verde e um azul! É o Bolor e o Rolob! Você vê que só mudou a letra ali né? É muito criatividade mesmo! Então vamos lá! Heite! E ai... Tô nele! Arranha! Tô nele! Ah! Eu imaginei que o diferente não ia morrer! Elétrico! Há! Ai, caralho! Ué, esse é roubadinho, hein? Pera aí, então. Aí, ó. Quer chorar? Chore na cantareira. Vamos lá. E ganhei outro Weather Wand, velho. Ô, louco. Weather Wand tão fácil assim. Agora a gente pega aqui e vai ter o pauzinho de um Wet Sweet. Que, creio eu, que seja uma roupa, né? Um tipo de equipamento. Ah, já é. Esse daqui é o que morre no fogo. Só matar. Morre! Morre! Hadaama! Ah! Seaver! Ok! More Dinheiro é uma coisa que eu não consigo Faço aqui, mas nem ferrando Por quê? Porque eu não upo Então, aí você vem aqui E joga a pedrita ali Você vai ver que vai subir um pilar De energia Olha que fodão, né? E agora A gente sai daqui Oh Scorpions Beleza Termina a panóia aí Falei Que é rápido, rapaz Que não tem conversa, não Saí Ah, beleza Agora a gente Sobe aqui E pega a ponte Porque A gente chega Na parte de cima Que era Onde a gente deveria vir mesmo Depois de fazer Tudo isso Pra poder encontrar O guardião do mar, né? Ah lá O Hai Hiong Legal Vemos aqui Porque precisamos Da sua proteção Ah, entendi Então essa pedra A saltstone É É uma prova De que você recebeu A benção Né? Do deus do mar Interessante Então beleza Toma aí Toma aí Não me fale Que alguém entrou no banho Porque senão Edesong É engraçado Esse bicho, né? Bicho zoado Da porra Bora São resistentes Errou Bom, fortes Eles não são Só são resistentes Matei Ó, daurinha Vambora Vamos vazar daqui Vamos vazar daqui Só me lembrar Ah, é verdade Nossa, que pangua Pera aí Ô, sapinhos Vai lá Descate Descobre isso! Descobre isso! A CIDADE NO BRASIL Seu Hunger É que você tem que prestar atenção, senão você não vê aquela rampinha ali A vocês Vou dar a explosão agora Vá! 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 Morre ele! Subi a rampa e agora a gente... Opa! Agora a gente sai daqui! Se os bichos permitirem que a gente saia, né? De novo, zoinho! Vá! 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 Vá!